A minha segunda música foi essa aqui, ó Estrela cadente, morre o caminho E vou do mar pra ir te buscar Não é pela terra, não é pelo mar Quero ser um passarinho e voar pra te pegar Eu quero ter um passarinho e voar pra te encontrar Nada do peixe dourado e nada do mundo mais A segunda poesia Ou ela diz o rompe tudo agora?